o salve salve galerinha que curte meu canal tudo bem com vocês aqui o black trazendo mais um vídeo eu queria o seguinte você que não é inscrito aí se inscreva no canal que logo logo eu já vou trazer já estou preparando aqui as promoções da E3 algumas dicas bem bacana para vocês e principalmente vou mostrar também algumas coisas que comprar que aproveitar em outras lives aí também que seja usa seja americano né seja da Argentina ou da Turquia sei lá vou ver aqui algumas coisas que dá para a gente aproveitar nessas lives nessas lives e vou trazer para vocês e também esse vídeo que é um vídeo de notícias e algumas recomendações também do Rafael GRN que eu vou deixar logo após as notícias que eu vou passar para vocês então vamos lá primeira notícia de hoje é o Ned for Speed Payback que acaba de entrar aí também no EAX já está disponível lá não é um jogo que eu gosto na moral eu não gosto da jogabilidade do Ned for Speed quem costuma com a jogabilidade de Forza vai jogar Ned for Speed cara é muito 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 estranho eu não gosto da jogabilidade de Ned for Speed eu tentei jogar as 10 horas da do EAX que você poderia jogar antes no lançamento cara não foi legal não consegui jogar eu joguei acho que umas duas três horas e cara não gostei mas mas eu acho que tem bastante gente que é que gosta velho que curte essa jogabilidade que curte o jogo acho que o jogo é até bacana o que peca são um pouco a jogabilidade o modo da câmera velho mas é uma boa oportunidade para você testar você tem o EAX quer testar o jogo quer zerar o jogo e quer curtir a história do jogo então saiba que ele está disponível lá na assinatura do EAX então vamos lá próxima notícia é o a retrocompatibilidade do GTA San Andreas San Andreas o Midnight Club e o Table Tennis são os jogos aí que estavam para entrar na retrocompatibilidade retrocompatibilidade e acabou de entrar hoje aí na já na retrocompatibilidade com o Xbox One então se você tem um jogo em mídia física ou comprou ele digitalmente vai na sua loja lá no pronto para instalar que provavelmente está lá se não tiver lá pesquisa na loja que você vai achar e coloca para instalar e é só jogar só alegria beleza aí a outra notícia que eu vou dar para vocês aqui que é uma coisa que vocês já estão ligado aí mas é mais que uma dica mesmo lembrando Live Gold e Xbox Game Pass a um real um real só que tem muitas pessoas que ficam perguntando então essa já é uma dica e um esclarecimento para vocês esse tipo de promoção a um real só é possível assinar só é possível ser feita aproveitar essa promoção com o cartão de crédito tá ligado não tem como assinar com o GIFT card mesmo você tendo a possibilidade de comprar comprar com o GIFT card se não me engano dá para comprar o Xbox Game Pass com saldo em conta mas só dá para comprar o valor cheio do Xbox Game Pass para aproveitar esse tipo de promoção você só consegue comprar com cartão de crédito tá ligado então que isso já fica informado para vocês caso caso eu não fiz o teste aqui igual eu já tenho assinatura ainda eu vou assinar mais um mais um mês de um real aí mas caso você tenha assinatura e você for assinar e falar que não dá para você assinar esse um mês com um real porque porque você já já tinha assinatura anteriormente então o que que você pode fazer é uma dica para vocês a dica é simples mas tem muitas pessoas que não conseguem pensar dessa forma o que que você vai fazer você vai criar uma conta nova cria uma conta nova sua não tem problema nenhum você vai nela assinar o Game Pass nela através dessa conta você vai compartilhar para a sua principal então você pode fazer isso não tem problema nenhum então essa é a dica que eu passo para vocês beleza então agora eu vou deixar um vídeo do Rafael GRNI para que ele possa aqui aparecendo o canal aqui ele possa dar algumas dicas dessas promoções da E3 e que eu pedi para para que ele para que ele fizesse isso e o link do vídeo do canal dele também vai estar na descrição para que vocês possam lá acompanhar o canal dele se inscrever lá e dar uma moral também beleza e eu vou dar também as minhas as minhas dicas as minhas recomendações em um logo em um vídeo logo que eu vou fazer para vocês e após fazer esse vídeo que eu já vou preparar um outro vídeo que dando minhas dicas só que são muita coisa então o vídeo vai ficar um pouco grande mas espero que todos vocês assistam o vídeo lá e segue as dicas beleza então é isso aí tamo junto valeu é nóis e fica com o Rafael e tamo junto e é nóis e fui fala aí pessoal beleza eu sou o Rafael GRNI meu Gamerscore do Brasil do canal Conquistaria estou aqui no canal do Black para dar um recadinho rápido a respeito das promoções da semana Blackwood para preparar aqui umas dicas de jogos bacanas para subir o seu Gamerscore fazendo umas conquistinhas jogo rápido não vou ser longo como um dos meus vídeos do Conquistaria mas caso queira uma análise mais detalhada dar um pulinho lá beleza fala aí galera vamos falar rápido aqui ó Tacoma 18h47 jogo de uma ou duas horas para os 1000G molezinha do pessoal que fez o Gun Home bem bacana 18h47 ainda é Play Anywhere Dying Reborn 23h40 também uma ou duas horas para completar os 1000G jogo de puzzle interessante aí com umas tipo escape né aquelas salas de escape são várias salinhas jogo interessante tá aí uma ou duas horas Dying Reborn próxima é Your Toy 17h40 outro jogo chinês aí que nem o Dying Reborn também tranquilinho tem uma parte mais chatinha de umas coisas aleatórias mas com sorte você faz tudo bem rápido uma ou duas horas também papurando aqui rapidinho galera Mr Pumpkin Adventure de menos de uma hora para completar tem um vídeo no meu canal no Conquistaria de 40 minutos 2 dólares e 37h você joga o único dessa lista aqui que não tem na live brasileira 2 e 39h na verdade né burra aqui não sabe nem ler tem guia no canal Conquistaria lá do início ao fim 1000G molezinha menos de uma hora Lilith M 7h60 2 e 3 horas para completar joguinho com puzzle bonequinho robozinho outro jogo chinês aí de boa tranquilinho Horse Racing 2016 5 e 70 2 e 3 horas para completar também o jogo é horroroso mas vale pelos 1000G e o preço super barato esse aqui não é da promoção da E3 é da promoção da semana Abzu um jogo de mergulhação mergulhação um jogo de mergulho lindíssimo aí tá aí 29,98 é no Windows 10 19,50 é no Xbox One você pode fazer 1000G nos 2 anda para fazer 2000G de Abzu 2, 3 horas para completar também passando aqui para baixo para o Beyond Eyes 6 e 25 2, 3 horas também você joga com a menininha cega lá uma experiência bem bacana a jogabilidade é meio travada mas a experiência é legal e os 1000G valem bonitinho na sua conta World Hunting World 2 Hunting Boss esse aqui já vão para 3, 4 horas mas o preço é 3,60 esse aqui é um joguinho de hack and slash só de boss que é matando um monte de chefão e subindo os níveis dos personagens é bacaninha outro jogo chinês tem vários chineses aqui essa aí Homeable Publisher chinesa então vários jogos chineses essa semana Virginia 7,60 também 3, 4 horas para completar confesso que eu tinha um hype maior eu esperava mais do jogo não curti muito o fato dos personagens não falarem é uma coisa minha mas muita gente gostou demais que tem uma história muito boa eu pessoalmente não curti tanto por último não menos importante Goosebumps outro jogo que dá para fazer 1000 duas vezes no preço no Xbox One a promoção está 14,50 no 369,50 se você tiver os dois consoles você faz 1000 e um e no outro se gostar e quiser pegar o jogo duas vezes beleza? é isso aí galera essas foram as minhas recomendações mais curtinhas nas promoções da E3 grandes coisas tem excelentes jogos em promoção esses aqui são os mais moles quem quer subir o Gamerscore fazer uns pontinhos fáceis esse aqui é o mais fácil que você vai encontrar nessa semana aí beleza meu povo? eu sou Rafael de RN maior gamer de carro do Brasil Black, muito obrigado pelo espaço aqui no canal é nóis, tamo junto rumo a E3 o hype tá bombando vai ser foda esse Xbox nessa E3 hein galera vamos lá fui!